Pra você minha amiga que já é adepta dessa técnica de clarear os pelinhos aí, vai adorar essa super inovação que eu trago pra vocês aqui da plena estética Epilates. E ainda pra você que pegou o maior bronze aí no verão, na praia, na piscina e quer realçar essa cor, nada melhor ainda do que aplicar essa técnica. Pra que você entenda qual é a diferença dessa técnica aqui que a gente vai mostrar agora, que é o banho de morango, da que você tá acostumada a fazer em casa, eu vou conversar com a Mônica, fisioterapeuta, quase nunca aparece, mas hoje eu consegui pegar ela pra explicar pra você, pra que você entenda realmente com bastante clareza qual é essa diferença, Mônica. Conta tudo pra nós. Então o banho de morango que a gente tem aqui na plena, ele tem o creme de parafina. Então o que é esse creme de parafina? Normalmente as mulheres que fazem o banho de lua em casa, quando vai colocar o descolorante, tem alergia que dá aquela coceira, fica vermelho. Bolinha. Isso. Então esse creme de parafina é passado antes na pele, pra pele ficar protegida, pra daí aplicar o descolorante. Então com o creme de parafina evita aquela coceira, aquela alergia que toda a maioria das mulheres tem. É possível passar em todo o corpo esse mesmo procedimento? E quanto tempo dura do início até a última etapa? Então leva mais ou menos uma hora a sessão. Então primeiro é colocado o creme de parafina, né, então são cinco etapas. Primeiro o creme de parafina, ele é aplicado no corpo inteiro, né, aí depois passa o descolorante, deixa agir. Aí o terceiro passo é o esfoliante. Então a gente passa o esfoliante, né, já vai esfoliando a pele. O diferencial desse banho de morango também não precisa de ducha, não precisa tomar banho no chuveiro, porque esse esfoliante já tem um pouco de sabonete. Então daí é retirado o esfoliante, é passada uma máscara, por causa que geralmente depois de passar o descolorante a pele fica muito ressecada. Então é passada uma máscara nutritiva, deixa agir por alguns minutos, aí finaliza com uma massagem relaxante ainda, com um creme hidratante, sem falar no cheirinho de morango que é maravilhoso. Assim, você tá podendo observar que é completamente diferente daquele processo super simples aí que você faz na sua casa. Porque realmente a pele requer um cuidado especial, ainda mais se você vai passar um descolorante, né, mesma coisa cabelo, você não vai passar qualquer tipo de produto ou de qualquer forma no seu cabelo. É a mesma coisa com a pele, você tem que ter esse cuidado especial e assim, dispõe de alguns minutinhos, você fica prontinha aí. E esse banho de morango, ele pode ser feito ou deve ser feito de quanto em quanto tempo pra manter a cor? Então varia de cada pessoa. Então agora que é época de formatura, né, até mesmo uma noiva, né, pra tá clareando o pelo do braço, geralmente vai colocar um vestido que fica aparecendo, então depende de cada pessoa. Quando o pelo começa a escurecer já é hora de fazer um novo banho de lua. E por exemplo assim, ó, eu gosto de deixar o pelinho da coxa, é uma mulher assim, por exemplo, né, gosta de deixar o pelinho da coxa claro, mas ela não clareia o do braço. Há a possibilidade de fazer só uma parte do corpo ou o serviço vem por completo? Não, com certeza, dá pra pessoa escolher qual região que ela quer tá fazendo o clareamento, né. Ah, é maravilha, ó, você pode escolher ainda a região de sua preferência, o valor também é proporcional, e você pode marcar sua avaliação ou marcar o seu horário direto também aqui na plena estética. Fica na Rodrigues Alves, 770, telefone 3028-8986. Você vai ligar aqui, vai contar que assistiu aqui no Fabiana por Elas, vai ainda conversar com a Mônica, claro que vai marcar o seu horário. E a plena estética tem um horário bem flexível, conta pra nós sobre o horário de funcionamento. Então, pela manhã das 8h ao meio-dia e a tarde das 1h30 até as 20h. Imagina, então você ainda não tem desculpa mesmo, pode sair do trabalho, marcar depois que buscou as crianças na escola ou que as levou, enfim. Você tem um horário bem flexível mesmo e ainda tem estacionamento na frente, né, melhor coisa não há. Vem aí, vem cá cuidar um pouco mais de você. Com esse banho de morango, além de clarear os pelinhos, você já ganha a esfoliação corporal e também uma massagem relaxante, né, tudo de bom. Fica aqui o nosso convite, meu, em nome do Fabiana por Elas e também da Mônica, pra que você venha experimentar não só esse serviço, mas tantos outros que a clínica oferece pra você. Acompanhe um pouquinho mais agora na matéria, pra você ficar com mais vontade ainda de ficar ainda mais bonita nesse verão. Acompanhe um pouco mais de você. Acompanhe um pouco mais de você. Acompanhe um pouco mais de você. Acompanhe um pouco mais de você.